Ei Cris, o Swiss Air 127 viu um OVNI ou um foguete que quase o acertou no meu espaço aéreo. O radar militar alerta que está captando um alvo primário intermitente atrás de você na trilha. Desde o início dos voos tripulados, pilotos e astronautas do mundo todo têm encontrado OVNIs em nossos céus e além. Aqui é Houston. Repita, 7. Eu disse que temos um OVNI às 10 horas, alto? Agora várias de suas gravações, imagens e histórias foram divulgadas pela primeira vez. OVNI ou coisa do tipo? Aquela bobagem de Roswell, de novo. Os relatórios de OVNIs feitos por pilotos profissionais são os melhores por causa do conhecimento que eles têm dos céus. De gravações de torres de controle e de caixas pretas de aviões comerciais nunca antes divulgadas. Sierra Julieta ainda está vendo tráfego aí? Com certeza. Para a FAA, os OVNIs são reais. Eles vêm punindo pilotos e escondendo relatórios de OVNIs há mais de 50 anos. Há relatórios secretos de astronautas e gravações feitas no espaço até 2005. Temos um objeto voador não identificado. Vários dos principais astronautas da NASA já afirmaram ter visto OVNIs. Com astronautas e pilotos relatando um número cada vez maior de atividades incomuns nos céus. Uma grande luz branca na frente e um verde azulado saindo atrás. Vou dizer uma coisa, é estranho. E os militares dizem que não tem nada no ar essa noite. Era rápido demais para ser um avião. Parecia um OVNI. Muitos perguntam, o céu pertence a nós ou a eles? A notícia dada no último dia 17 de novembro de um OVNI visto sobre o Alasca chamou atenção especial. O avistamento foi feito por um piloto com 29 anos de experiência. Os tripulantes afirmam que durante o voo sobre o Alasca em novembro, foram seguidos por 600 quilômetros por estranhas luzes brancas e amarelas. Dos milhares de encontros de pilotos e astronautas com OVNIs, poucos são tão espantosos como o ocorrido em 17 de novembro de 1986, com o voo 1628 da Japan Airlines quando sobrevoava o Alasca. Em relação aos casos nos Estados Unidos, o Dajau é muito interessante porque há várias testemunhas. Era um avião cargueiro e o piloto viu um objeto que parecia estar acompanhando aquela aeronave. Houve uma investigação da FAA. Foi uma investigação oficial do governo sobre o avistamento. Os eventos daquela noite foram gravados. Japan Air 1628 Heavy. O radar militar alerta que está captando um alvo primário intermitente atrás de você na trilha. Repito, na trilha. O Boeing 747 seguia de Paris a Tóquio voando a mil quilômetros por hora, a uma altitude de 11 mil metros. Ele faria uma parada de reabastecimento em Anchorage, no Alasca. Às 17h11, o comandante Kenjo Terausch, um piloto com 29 anos de experiência, avistou três objetos grandes não identificados voando 600 metros abaixo. Segundo ele, o maior dos objetos tinha o formato de uma casca de noz. O comandante Terausch descreveu a nave principal como tendo o dobro do tamanho de um porta-aviões americano. O copiloto afirmou que era muito real. Era como um jato vindo em sua direção, exceto que não era um jato. O 747 não era nada comparado a esse enorme disco voador. Após vários minutos observando os óvnis, os pilotos perceberam que os objetos estavam na mesma velocidade que eles, mil quilômetros por hora. De acordo com o comandante, eles começaram a fazer movimentos que eram impossíveis para uma aeronave fabricada pelo homem. Então, sem aviso, as duas aeronaves menores subiram em direção à janela do piloto. Elas chegaram tão próximas ao avião que, segundo o comandante, o brilho intenso deixou seu rosto quente. De repente, elas surgiram e vieram na direção da aeronave e oscilavam para frente e para trás quando se moviam. Elas pareciam estar a apenas 300 ou 600 metros da frente do avião, viajando a uns mil quilômetros por hora. Naquele exato momento, a comunicação por rádio com ancoragem ficou muda, deixando a aeronave num voo cego. Uma catástrofe quase aconteceu, mas os óvnis sobem e desviam para a esquerda. Desviando do objeto, requisitando direção. 2-4-0 John 1628 Heavy, desvio aprovado o caso necessário para tráfego. Ele é bem grande. À direita, informação. Informação. Em seu relatório oficial, o comandante Terauce afirmou, tivemos de desviar daquele objeto. John 1628 ainda tem o tráfego. Desapareceu. John 1628. John 1628 Heavy, entendi que não está mais vendo o tráfego. Afirmativo. Momentos depois, uma mensagem urgente foi enviada da base de Elmendorf. O objeto não identificado aparecia no radar. Sim, é um traço 2 de novo. Confirmamos que há uma formação de 2 em torno de 1550. Um retorno primário apenas. Ok, onde está? Ele está seguindo? Parece que está, sim. Certo, aguarde. A frase, formação de 2, indica que o JAL 1628 tem convidados indesejados, talvez com intenções hostis. O radar militar alerta que está captando um alvo primário intermitente atrás de você na trilha. Logo após essa confirmação, a FAA requisita o auxílio de jatos da Força Aérea. Você tem alguém para mandar lá ou quer fazer isso? Vamos falar com o oficial de ligação a respeito. Está começando a preocupar o John. Ele está fazendo um 360 e continua sendo seguido. Está bem, vamos ligar para o escritório militar. Embora os militares não tenham feito nada, o voo 1628 conseguiu pousar em segurança em ancorágeas 18 e 20. A grande cobertura da imprensa tornou este incidente um dos casos de OVNIs mais divulgados da história. Apesar do caso ainda provocar polêmica em torno das intenções dos objetos que seguiram o 747, até hoje o fato continua sendo um mistério. O 747 da JAL foi seguido por um disco voador. Os documentos misteriosamente desapareceram do escritório da FAA. 30 de janeiro de 1987. Dois meses após o caso da JAL, um evento similar ocorreu novamente no Alasca, desta vez com as Forças Armadas. Um KC-135 da Força Aérea que partiu de ancoragem em direção a Fairbanks, relatou o contato com um OVNI a 6 mil metros de altitude. Existe tráfego para nós. Cerca de uma hora. Não sei bem a distância, mas na mesma altitude. Hector 29 negativo. Não existe tráfego nesta posição. Segundo os pilotos, o objeto era muito parecido com o relatado pelo voo da JAL. Um objeto grande, silencioso e em forma de disco, maior do que um porta-aviões. Segundos depois, o controle aéreo perguntou se o KC-135 continuava vendo o objeto. O piloto respondeu que sim, e que o objeto estava a 12 metros de sua aeronave. O incidente do voo JAL 1628 chegou a ser citado na conversa. Somos da Califórnia, de passagem aqui. É comum as pessoas verem esse tipo de coisa, tirando o pessoal da JAL? Ah, Hector 29, é muito raro se ver esse tipo de luzes aí. Trinta minutos depois, a torre de controle de ancoragem passou uma mensagem do escritório regional da FAA. Hector 29, o pessoal do controle de qualidade aqui em Anchorage pediu para você ligar para eles quando pousar. É referente ao objeto que estamos vendo? Afirmativo, senhor. Pilotos são ótimas testemunhas para ovnis. Eles sabem o que é e o que não é normal nos céus. Eles veem todo tipo de aeronaves rotineiramente, e quando um piloto relata um ovni, a chance de ser verdade é muito grande. É melhor do que a chance de ser, mas é o que é. 31 de janeiro de 1987. Menos de 24 horas após o avistamento do KC-135, mais um incidente ocorreu nos céus do Alaska. Os pilotos do voo 53 da Alaska Airlines relataram um objeto em formato de disco, grande e brilhante, seguindo a aeronave. O radar de terra nada indicava, mas a velocidade da nave estranha alarmou os pilotos. Sim, está abaixo de nosso radar. Captamos um blip, ele se move a 2 km por segundo, passou na nossa frente e desapareceu. Ele foi rápido demais. Um piloto que relata um ovni para a FAA pode muito bem entregar a licença no dia seguinte. A FAA, os militares e até autoridades civis não querem saber de ovnis. Os primeiros encontros de pilotos com ovnis ocorreram nos anos 20 e 30, muito antes de existirem gravações de caixas pretas e de conversas com as torres de controle. Os avistamentos de pilotos ocorrem desde o início com Kenneth Arnold. Kenneth Arnold estava voando de Washington para Idaho, quando avistou sobre o Monte Rainier nove aeronaves viajando de leste para o oeste. Foi este homem, Kenneth Arnold, de Bois, Idaho, que deu início à era do disco voador. Nesse momento houve um enorme clarão. Eu olhei para o norte e foi quando vi de onde vinha o clarão. Era uma formação de uma aeronave muito peculiar. A segunda nave tinha um formato mais ou menos crescente. E claro, fiquei pensando o tempo todo que era o avião mais estranho que eu já tinha visto. Ao pousar em Iakima, Washington, em 24 de junho de 1947, Arnold fez o que se tornaria o primeiro relato sobre ovnis de um civil ao governo. Ele descreveu aos repórteres objetos que pareciam, segundo ele, discos deslizando sobre a água. Alguém adaptou o que ele disse para o termo disco voador e esse foi o começo de tudo. Seu relato oficial feito para a inteligência do exército e da força aérea é visto aqui pela primeira vez na televisão. Arnold descreve os ovnis como finos, arredondados na frente e pontudos atrás, e que não pareciam girar ou rodar. Ele viu a nave se mover e brilhar no sol. E segundo ele, quanto mais observava, mais incomodado ficava, pois estava acostumado com todos os objetos voadores. O caso de Arnold foi muito importante, porque antes disso não se falava abertamente sobre objetos com formato de disco voando por aí. E não ficamos mais sem ovnis ou discos voadores desde então. A seguir, os céus sobre a Nova Inglaterra são abalados pela presença de três ovnis, todos capturados em filmes. Tem alguma coisa voando nessa área? Negativo. O 105 deu a volta. É que eu tive relato de dois ovnis. O Grand Canyon é um cemitério para 128 passageiros e tripulantes de dois aviões que colidiram numa tempestade e caíram em picos distantes quase dois quilômetros. O impacto reduziu os destroços a fragmentos de metal e a pedaços carbonizados. Não houve sobreviventes. Foi o pior desastre aéreo da história. Embora algumas caixas pretas e gravadores de voz tivessem sido usados por militares na Segunda Guerra Mundial, foi somente após um grave acidente aéreo em 1956, a 300 quilômetros da Área 51, que gravadores de bordo tornaram-se obrigatórios nos Estados Unidos. Um grave acidente no Grand Canyon fez as autoridades obrigarem as empresas a equiparem os aviões com um sistema de gravação de áudio. A partir da obrigatoriedade das gravações, foram registrados centenas de relatos sobre luzes estranhas, riscos de acidentes e objetos voadores não identificados. Três gravações recentes, feitas na Nova Inglaterra, serão apresentadas neste programa pela primeira vez. Um dos casos mais fascinantes foi o do Lufthansa 405, que viu um OVNI perto de Long Island em 18 de novembro de 1995. 18 de novembro de 1995. Voando sobre Long Island, o voo 405 da Lufthansa, um Airbus 340 a caminho de Frankfurt, na Alemanha, entrou em contato com o controle de tráfego aéreo de Boston. Os pilotos relataram um objeto voador não identificado passando a 900 metros do avião. Deve estar na nossa cauda a 16 quilômetros. Passamos por ele a um minuto e foi muito estranho. O OVNI foi descrito como um objeto cilíndrico, longo, com uma luz branca na frente e uma longa cauda verde. O estranho objeto também foi visto pelo voo 226 da British Airways, um 747 que vinha de Londres e estava ao norte do OVNI. O codinome do voo da British Airways é Speedbird. Na verdade, parecia um tráfego oposto, 600 metros acima. Tinha um forte rastro de vapor que parecia mais com fumaça. E a luz na frente era muito brilhante. Ei, Lufthansa 405, a que distância ele passou? O tráfego passou? Foi bem perto, como o Speedbird falou. Acho que uns 600 metros acima da asa esquerda, a 1,5 quilômetro. Parecia ser um OVNI. A torre de controle de Boston entrou em contato com o Giant Killer, a divisão de vigilância e controle de área que monitora o espaço aéreo do Nordeste dos Estados Unidos. Giant Killer? Ei, tem alguma coisa na área? Negativo. O 105 deu a volta. Acabei de ter o relato de dois OVNIs. Verdade? É, dois aviões relataram luzes se movendo acima deles. Não tinha tráfego algum na área. Passaram a dois quilômetros deles, uns 900 metros acima, na direção oposta. Pode ter sido um meteorito. Não temos nenhuma aeronave por lá. Os pilotos afirmaram que o objeto tinha luzes brilhantes e deixava uma trilha de vapor verde, diferente de qualquer trilha de vapor já vista. Os dois pilotos questionaram imediatamente a ideia de que o objeto fosse um meteorito. Lufthansa 405, você afirma que com certeza não era um meteorito? Estava muito baixo, eu não sei. Lufthansa 405 Heavy. Aqui é Speedbird 226. Não podia ser um meteorito porque estava voando nivelado. Parecia mais rápido que uma aeronave normal. Viajava numa linha reta, nivelado. Speedbird 226, obrigado. Vamos verificar. Vamos fazer um relatório. Não sabemos o que era. E os militares dizem que não tem nada no ar hoje. Embora a autenticidade desta gravação seja inquestionável, governo e empresas nunca comentaram esse incidente sobre a Nova Inglaterra. Dois anos depois, Boston seria o epicentro de outro encontro entre pilotos e OVMIS. Mas desta vez, o encontro por pouco não provocou uma colisão. O incidente foi registrado pelo gravador da caixa preta. 9 de agosto de 1997. O voo 127 da Suisse Air está a caminho de Zurich, na Suíça. O piloto Philip Bobet e o primeiro oficial Kurt Grunder estão no comando. A 7 mil metros, a visibilidade é excelente, sem qualquer nebulosidade e céu totalmente azul. Até que uma aeronave não identificada invade o espaço aéreo do avião. O piloto imediatamente entra em contato com o controle do tráfego aéreo de Boston. Suisse Air 127, prossiga. Sim, senhor. Não sei o que era, mas passou a uns 60 metros acima de nós. Não sei se era um foguete ou outra coisa, mas extremamente rápido na direção oposta. Rápido demais para ser um avião. Mais tarde, no relatório oficial, Bobet descreveu o UFO como um grande objeto cilíndrico brilhante sem asas, parecido com um tubarão branco. O escritor Don Berlinder obteve por meio judicial o áudio gravado pela FAA e os registros escritos do incidente. O caso da Suisse Air é significativo porque o objeto descrito é incomum e as pessoas que relataram têm excelentes credenciais. São pilotos comerciais experientes. Pouco depois, a torre de controle de Boston entrou em contato com outro operador que estava prestes a assumir o voo. Ei, Chris, aquele Suisse Air 127 disse que um OVNI ou um foguete quase bateu nele no meu espaço aéreo. Um OVNI ou um foguete quase bateu no Suisse Air 127? É, passou por cima dele, uns 100 metros. O relatório oficial dos pilotos classificou o objeto como um OVNI, descrevendo seu formato, cor e velocidade. No entanto, as autoridades concluíram que o objeto visto pelos pilotos era um balão meteorológico lançado pelos militares. Não eram pessoas que seriam enganadas por balões meteorológicos, porque isso é relativamente comum para os pilotos. É muito difícil confundir um balão com outra coisa qualquer. Avistamentos de OVNIs não são exclusivos do Nordeste dos Estados Unidos. Na verdade, casos como esses têm se repetido em todo o país. Em 28 de fevereiro de 1996, na região do Meio Oeste, foram vistos objetos semelhantes a aviões viajando a velocidades incríveis. Este caso envolve duas aeronaves comerciais, o Air Shuttle 5959, com destino a Cleveland, e o Mezaba 3179, que seguia de Detroit a Michigan. O incidente foi registrado pela Torre de Cleveland. A Torre de Cleveland foi avisada por um voo que vinha de Detroit de uma estranha luz muito perto deles. Ninguém sabia o que era aquela luz. Air Cleveland, Air Shuttle 5959. Estamos vendo o tráfego. 12 horas baixa a altitude. Você o tem no radar? Air Shuttle 5959 negativo. Não tem nada na sua frente. Pode estimar a altitude dele. Estamos entre camadas aqui. Eu diria que uns 900 metros abaixo de nós. Parece que tem uma luz pulsando. Eu não sei. 16 quilômetros de distância. Foi a Noroeste de Detroit que foi avistada essa luz? Sim. É, foi onde eu vi uma luz branca brilhante, às vezes, piscando debaixo das nuvens. Dois relatos de aeronaves diferentes e os dois pilotos descreveram a mesma luz brilhante entre as nuvens. A Torre de Controle questionou se a luz não poderia ser uma sinalização de pouso. Air Shuttle 5959. O tráfego que você viu antes, você continua vendo? Air Shuttle 5959 afirmativo. Não sei se estamos nos aproximando dele ou não. Mas parece que tem uma luz rodando em torno dele com um formato de disco. OVNI. Em 25 de maio de 1995, ocorreu um evento excepcional envolvendo OVNIs a mais de 11 mil metros de altitude. Um enorme OVNI foi visto pela tripulação de um avião da América Oeste. O que torna marcante este evento na história das gravações de caixas pretas, é que pela primeira vez houve o envolvimento de uma agência do governo, NORAD, que monitora o espaço aéreo norte-americano. No caso da América Oeste Airlines, houve a participação breve do governo. Alguém do controle de tráfego aéreo disse a um tripulante que tinha entrado em contato com o NORAD, que confirmou no radar a presença de alguma coisa na área, e depois negou. A Força Aérea confirmou que tinha um objeto, e o NORAD, Comando de Defesa Aérea, disse, sim, detectamos algo. O América Oeste Voe 564 voava de Tampa, na Flórida, para Las Vegas, em Nevada. O comandante Eugene Tollevson e o primeiro oficial John Waller estavam no comando, viajando a 13 mil metros sob Bovina, no Texas. Tudo correu normalmente até 22 e 25, quando os pilotos viram um OVNI logo abaixo deles, a 10 mil metros. A gravação entre o controle de tráfego aéreo, o voo 564 e o NORAD foram obtidas pela produção do programa. Cactus 564, repita. Perguntei se não tem nada nos radares de outros centros, nessa área específica, mostrando esse objeto que está no ar. Ah, ele está no ar? Afirmativo. Qual é a altitude? Não sei, por volta de 10 mil metros, com luz estroboscópica. Está indo no sentido anti-horário e o comprimento é incrível. O objeto pulsante tinha mais de 120 metros de comprimento, mas era invisível ao radar. Imediatamente, o controle de tráfego aéreo entrou em contato com a base da Força Aérea Cannon, em Clóvis, no Novo México. É Cannon, pode falar. Um sujeito a 13 mil metros disse ter visto algo a 10 mil. O comprimento é incrível e tem luz estroboscópica. Aham. Isso não é bom. O que significa? Não sei, deve ser um OVNI, aquela história de Roswell de novo. A tripulação o descreveu como um objeto longo e fino, cilíndrico, com uma série de luzes na lateral, piscando em sequência. Viram um objeto em forma de charuto voando com luzes estroboscópicas, num comprimento de 100 metros, enorme. Segundos depois, um Nighthawk F-117A tinha decolado da base da Força Aérea Holloman e foi alertado pelos controladores de voo. O caça vê alguma coisa. Rocco 85, nos próximos 2 a 3 minutos, fique atento à sua direita para alguma coisa a 3 mil metros. Uma aeronave reportou algo. Não era um balão meteorológico. Era longo, branco, com uma luz estroboscópica. Avise-se vir algo. Tem algum tráfego na minha asa esquerda agora? Tem algo passando à sua esquerda em 12, em 31 direção oeste. Tem alguma coisa um pouco abaixo de nós na asa esquerda. O Nighthawk relata um objeto passando por sua asa esquerda. O América West 574 tem a mesma experiência momentos depois. O objeto chega muito perto das duas aeronaves. A tripulação do América West entra em contato com o controle de tráfego aéreo novamente. Estamos todos aqui pensando nisso. Com o relâmpago, deu para ver o objeto escuro. Tinha formato de charuto. Pela altitude que vimos, e o comprimento nos confundiu, porque parecia ter uns 100 ou 120 metros. Então não sabemos se é um fio com luzes nele, mas as luzes foram acendendo da esquerda para a direita, sentido anti-horário. Foi muito assustador. O objeto sumiu de repente da visão do voo 564. Em seguida, o controle de tráfego aéreo entrou em contato com a central de defesa aérea do NORAD, na base da Força Aérea McHord, em Tacoma, Washington. Tem uma coisa em comum, e quero perguntar se sabem sobre algo que está acontecendo lá. Duas aeronaves relataram sobre um objeto de uns 120 metros com formato cilíndrico e luzes estroboscópicas. A 10 mil metros. Não temos nada lá em cima que eu saiba. É. O sujeito viu o objeto percorrer a lateral do avião. É coisa de arquivo X. Com certeza é um OVNI ou algo do tipo. Vocês estão falando sério? Sim, ele falou muito sério. E ele olhou, viu o objeto. Minha nossa! 13 minutos depois, o controle de tráfego aéreo de Albuquerque voltou a falar com o NORAD. Só que desta vez havia algo. Um pouco antes, alguém ligou aqui falando de um piloto que viu um objeto não identificado. Sim, fomos nós. Bom, estamos fazendo uma varredura na região onde pode ter acontecido. Estamos rastreando há uns 3 ou 4 minutos. Segundo o relatório oficial, o NORAD negou este incidente por escrito. Eram pilotos experientes com milhares de horas de voo. Conheciam os céus. E quando eles veem alguma coisa, é preciso prestar mais atenção. Um repórter australiano disse que sua equipe filmou OVNIs durante 7 minutos na noite de sábado, na região leste da Ilha Sul da Nova Zelândia. Em 21 de dezembro de 1978, os pilotos neozelandeses John Randall e Keith Hine viram luzes estranhas sobre o mar próximo à Ilha Sul da Nova Zelândia. Os objetos também foram captados pelo radar do controle de tráfego aéreo de Wellington. E a notícia chegou à imprensa local. Dez dias depois, os produtores do Canal 10 da Austrália enviaram o repórter Kenton Fogarty com uma equipe de filmagem para tentar achar os OVNIs ao longo da mesma rota de voo. E conseguiram. Os controladores estavam registrando estranhos sinais no radar. Eis o que o repórter Kenton Fogarty disse ao acompanhar um voo que supostamente viu OVNIs no mês passado. Estamos na sala de radar do aeroporto Christchurch. Faltam 15 para uma. E em cerca de 20 minutos, vamos decolar novamente e refazer a rota que percorremos poucos minutos antes. Acabamos de saber pelo radar de Wellington que ainda há alvos na área de Kaikoura. E esperamos captar melhores imagens que da última vez. Só posso dizer que vamos ver o que acontece. O caso da Nova Zelândia é muito importante na história da ufologia por causa das informações posteriores. Temos o próprio filme e as gravações de Fogarty na aeronave. E acima de tudo, temos a gravação feita pelo controle de tráfego aéreo de Wellington. Ela fornece o histórico do avistamento minuto a minuto. Estamos a três minutos do aeroporto. E do nosso lado direito, podemos ver duas luzes muito brilhantes. Uma muito maior do que a outra. É como uma estrela brilhante. Logo abaixo tem outra luz, não tão brilhante. Fogarty decolou com o piloto Bill Startup pouco antes da meia-noite. No início do voo, nada aconteceu. À meia-noite, cinco, os tripulantes viram estranhas luzes vindo na direção deles do lado direito do avião. Fogarty liga a câmera e começa a filmar. As duas luzes parecem viajar conosco. Ainda estão do lado direito. A maior, ainda acima da outra. E se moveu um pouco à frente da outra. É extremamente brilhante. Mais do que qualquer outra estrela nos céus. O radar terrestre captou os objetos e a torre de controle confirmou o avistamento e gravou a conversa. A seguir, temos o áudio original deste evento. Alvo forte aparecendo às 11 horas a 5 quilômetros. Obrigado. Nenhum contato ainda. À esquerda, 9 horas a 3 quilômetros. O comandante Startup afirma que o objeto, ou alvo, estava inicialmente à frente dele. Depois, passou a uma velocidade inacreditável pelo lado esquerdo. Ele manobra o avião para a esquerda para tentar contato visual. No solo, o controle de tráfego aéreo avisa ao comandante que captou outro alvo à esquerda, se aproximando do avião. O alvo está a 12 horas, 5 quilômetros. Confirmado, tem uma luz piscando. Agora, estou olhando para o lado direito da aeronave. E temos um objeto confirmado pelo radar de Wellington. Já nos segue há algum tempo. Está a 6 quilômetros de distância e parece uma estrela bem fraca. Mas aí emite uma forte luz branca e verde. O comandante Startup consegue se aproximar. E vê que o objeto tem uma série de luzes azuis pulsando rapidamente. Para sua surpresa, o objeto aumentou de tamanho. O avistamento de OVNIs não ocorre somente na atmosfera terrestre. No início dos anos 60, durante a corrida espacial, astronautas e cosmonautas começaram a testemunhar estranhos eventos no espaço sideral. Em 1958, quando a NASA foi formada, eles literalmente esperavam fazer contato com vida extraterrestre. 4 de dezembro de 1965. 4 horas e 24 minutos após o início de uma missão de 14 dias. Os astronautas da Gemini 7, Frank Borman e James Lovell, ambos pilotos de testes das Forças Armadas, executavam tarefas de rotina. Às 22h34, quando a cápsula sobrevoava o Havaí, ambos veem um objeto brilhante, ou Boggy, voando acima da cápsula. Borman entra em contato com o controle da missão em Houston. O que ouvirão a seguir é a transmissão real. A gravação termina repentinamente. A NASA afirma que o objeto é um foguete auxiliar da nave. Lovell responde que consegue ver o foguete também, além de vários avistamentos reais. Eu lembro de ter ouvido isso pelo rádio do carro. Falei com a NASA e eles confirmaram que a frase usada foi, temos um Boggy em vista. No relatório oficial da NASA, publicado em janeiro de 1966, não há qualquer menção a essa gravação. Lovell e Borman jamais comentaram publicamente essa conversa. Em relação ao público americano, a NASA nega a existência de OVNIs. Eles vêm cobrindo isso desde o surgimento do voo espacial. Desde o início do programa espacial, a NASA registrou inúmeros relatos de avistamentos. 13 de setembro de 1966, os astronautas Richard Gordon e Charles Conrad da Gemini 11 avistam algo estranho em sua décima sexta volta em torno da Terra, 27 horas e 47 minutos após a decolagem. Conrad comunica ao controle de Terra ter visto um objeto não identificado 80 quilômetros abaixo. É metálico e gira a mais de uma revolução por segundo. Ele pega a câmera e tira três fotos. O objeto desce rapidamente e desaparece. Aqui estão as fotos tiradas por Conrad a bordo da Gemini 11. E o Norad informa que a única coisa que podem imaginar é um foguete de um satélite russo. O pessoal da NASA descarta a explicação do Norad imediatamente. O caso da Gemini 11 é o único que a NASA considera como sendo não identificado. No entanto, a Gemini 11 não foi a última missão da NASA a ter encontrado OVNIs. Na verdade, os casos se tornaram mais numerosos após o início do programa Apolo. Os astronautas da Apolo eram seguidos por OVNIs. Dizem que Neil Armstrong viu o OVNIs. Muitos astronautas viram. Eles não falam sobre isso publicamente, mas deveriam. Houston, é a base da tranquilidade aqui. A águia pousou. A missão da Apolo 11 registrou naves seguindo a cápsula, assim como objetos fotografados pelos astronautas na superfície da Lua. Quatro meses depois, em 14 de novembro de 1969, o comandante da Apolo 12, Pete Conhart, comunica à NASA estar vendo um objeto não identificado em sua janela. Um objeto que fica no mesmo lugar o tempo todo e parece estar tombando, está lá desde ontem, parece estar nos acompanhando. Embora o objeto seja considerado um fragmento do foguete auxiliar, muitos pesquisadores permanecem céticos. Eles afirmam que tais objetos não seriam capazes de acompanhar a cápsula por um longo período de tempo. Com o fim das missões Apolo e o início da era do ônibus espacial, especialistas acreditam que abriu-se a porta para o aumento da atividade de OVNIs no espaço sideral. Em 1981, teve início o programa do ônibus espacial e com ele uma onda sem precedentes de avistamentos de OVNIs, incluindo uma evidência registrada em áudio e vídeo. Uma gravação polêmica vem de um voo do ônibus espacial Discovery, em 13 de maio de 1989. O astronauta John Blaha relata uma visão incomum. Uma das transmissões da NASA que vazou ocorreu em 1989. Um dos astronautas disse, ainda estamos vendo os alienígenas. Claro, como o dia. A gravação seguinte foi interceptada por um rádio amador em Maryland. Houston, aqui é Discovery. Ainda temos a nave alienígena sob observação. Até hoje a NASA não confirma nem desmente a veracidade dessa transmissão. O ônibus espacial tem dois canais de rádio. Um deles é público e todos nós, quando a NASA está transmitindo, podemos ouvir o que os astronautas estão falando. O outro canal é um canal codificado do Departamento de Defesa e é nele que as verdadeiras conversas acontecem. O novo século promete novos casos de avistamentos na NASA. Uma gravação extraordinária ocorreu a bordo do voo STS-73. A especialista da missão, Catherine Coleman, vê algo curioso no terceiro dia da missão de 15 dias. Foi em 21 de outubro de 1995. Temos um objeto voador não identificado. E nada depois. Quer dizer, Catherine estava lá flutuando. E foi aí que eu acho que eles entraram no canal codificado e continuaram a conversa. O pesquisador David Sereda estuda fenômenos incomuns no espaço há mais de uma década. Segundo ele, a NASA continuou gravando, mas em uma frequência secreta, nos deixando mais perguntas do que respostas. Temos um objeto voador não identificado. Missões recentes também registraram avistamentos de estranhos objetos. Segundo Sereda, algumas das evidências mais fortes de OVNIs no espaço são de 6 de agosto de 2005, do voo STS-114. O ônibus espacial viajava a 30 mil quilômetros por hora em torno da Terra. Então, o objeto devia estar em uma velocidade muito maior para alcançar o ônibus espacial, voar ao lado dele e depois sair na outra direção. Esta é a imagem feita do ônibus espacial. Mesmo considerando que está a poucos quilômetros do ônibus espacial, é óbvio que é um OVNI muito grande. O objeto entra rapidamente, muda de velocidade e de direção, em seguida sai de cena. A trajetória e a velocidade do objeto desafiam todas as leis da física, levando os pesquisadores a tirarem as próprias conclusões. Quando se aproxima a imagem em qualquer mídia digital, ela fica quadriculada. Assim, algumas das formas retangulares que se vê são pixels, mas dá para ver uma mancha de luz arredondada em torno delas. Dá para diferenciar as formas desse modo. De modo algum, isso são fragmentos. De modo algum, é outro satélite. Quando se faz o processo de eliminação, o que estamos vendo no voo STS-114 é, na verdade, um OVNI. Não existe nada lá que seja assim. Como a NASA não faz comentários sobre OVNIs, a autenticidade das gravações e avistamentos não pode ser oficialmente confirmada, deixando muitas questões em aberto. Os OVNIs acompanharam nossas naves em torno do planeta Terra. O ônibus espacial. Mas, acima de tudo, todas as naves do projeto Apolo que foram para a Lua. Acho que muitos astronautas vão começar a abrir o jogo e contar o que viram. Minha impressão é de que aqueles que dizem que as coisas da NASA provam algo estão exagerando. Com o espaço aéreo terrestre mais congestionado a cada dia e com cada vez mais pessoas viajando pelos céus, será possível que os relatos de avistamentos continuarão? Existem inúmeros relatórios oficiais feitos por aviões comerciais, privados e militares sobre avistamentos feitos por pilotos. Mesmo enquanto estamos aqui na Califórnia, se um OVNI aparecer sobre a Bahia de Santa Mônica, provavelmente vão dizer que foi reflexo do sol por trás da nuvem. Desde o início da aviação, são inúmeros os relatos de pilotos experientes que viram fenômenos estranhos e tiveram encontros com OVNIs. À medida em que nossos pilotos deixam a atmosfera terrestre e seguem para o espaço, muitos continuam a se perguntar, os céus pertencem a nós ou a eles? 3179, temos um passageiro tirando fotos dele agora. Cruzes verdes, parece um OVNI. Em 25 de maio de 1995, ocorreu um evento excepcional envolvendo OVNIs a mais de 11 mil metros de altitude. Um enorme OVNI foi visto pela tripulação de um avião da América West. O que torna marcante este evento na história das gravações de caixas pretas, é que pela primeira vez houve o envolvimento de uma agência do governo, NORAD, que monitora o espaço aéreo norte-americano. No caso da América West Airlines, houve a participação breve do governo. Alguém do controle de tráfego aéreo disse a um tripulante que tinha entrado em contato com o NORAD, que confirmou no radar a presença de alguma coisa na área, e depois negou. A Força Aérea confirmou que tinha um objeto, e o NORAD, Comando de Defesa Aérea, disse, sim, detectamos algo. O América West voo 564 voava de Tampa, na Flórida, para Las Vegas, em Nevada. O comandante Eugene Tollivson e o primeiro oficial John Waller estavam no comando viajando a 13 mil metros sob bovina, no Texas. Tudo correu normalmente até 22 e 25, quando os pilotos viram um OVNI logo abaixo deles, a 10 mil metros. A gravação entre o controle de tráfego aéreo, o voo 564 e o NORAD foram obtidas pela produção do programa. Cactus 564, repita. Perguntei se não tem nada nos radares de outros centros, nessa área específica, mostrando esse objeto que está no ar. Ele está no ar? Afirmativo. Qual é a altitude? Não sei, por volta de 10 mil metros, com luz estroboscópica. Está indo no sentido anti-horário e o comprimento é incrível. O objeto pulsante tinha mais de 120 metros de comprimento, mas era invisível ao radar. Imediatamente, o controle de tráfego aéreo entrou em contato com a base da Força Aérea Cannon, em Clóvis, no Novo México. É Cannon, pode falar. Um sujeito a 13 mil metros disse ter visto algo a 10 mil. O comprimento é incrível e tem luz estroboscópica. Aham. Isso não é bom. O que significa? Não sei, deve ser um OVNI. Aquela história de Roswell de novo. A tripulação o descreveu como um objeto longo e fino, cilíndrico, com uma série de luzes na lateral, piscando em sequência. Viram um objeto em forma de charuto voando com luzes estroboscópicas, num comprimento de 100 metros. Enorme. Segundos depois, um Nighthawk F-117A tinha decolado da base da Força Aérea Holloman e foi alertado pelos controladores de voo. O caça vê alguma coisa. Rock 85, nos próximos 2 a 3 minutos, fique atento à sua direita para alguma coisa a 3 mil metros. Uma aeronave reportou algo. Não era um balão meteorológico. Era longo, branco, com uma luz estroboscópica. Avise-se vir algo. Tem algum tráfego na minha asa esquerda agora? Tem algo passando à sua esquerda em 12, em 31, direção oeste. Tem alguma coisa um pouco abaixo de nós, na asa esquerda. O Nighthawk relata um objeto passando por sua asa esquerda. O America West 574 tem a mesma experiência momentos depois. O objeto chega muito perto das duas aeronaves. A tripulação do America West entra em contato com o controle de tráfego aéreo novamente. Estamos todos aqui pensando nisso. Com o relâmpago, deu para ver o objeto escuro. Tinha formato de charuto. Pela altitude que vimos, e o comprimento nos confundiu, porque parecia ter uns 100 ou 120 metros. Então não sabemos se é um fio com luzes nele, mas as luzes foram acendendo da esquerda para a direita, sentido anti-horário. Foi muito assustador. O objeto sumiu de repente da visão do voo 564. Em seguida, o controle de tráfego aéreo entrou em contato com a Central de Defesa Aérea do NORAD, na base da Força Aérea McHorde, em Tacoma, Washington. Tenho uma coisa em comum, e quero perguntar se sabem sobre algo que está acontecendo lá. Duas aeronaves relataram sobre um objeto de uns 120 metros, com formato cilíndrico e luzes estroboscópicas. Oh! A 10 mil metros. Não temos nada lá em cima que eu saiba. O sujeito viu o objeto percorrer a lateral do avião. É coisa de arquivo X. Com certeza é um OVNI ou algo do tipo. Vocês estão falando sério? Sim, ele falou muito sério. E ele olhou, viu o objeto. Minha nossa! Treze minutos depois, o controle de tráfego aéreo de Albuquerque voltou a falar com o NORAD. Só que desta vez havia algo. Um pouco antes, alguém ligou aqui falando de um piloto que viu um objeto não identificado. Sim, fomos nós. Bom, estamos fazendo uma varredura na região onde pode ter acontecido. Estamos rastreando há uns três ou quatro minutos. Segundo o relatório oficial, o NORAD negou este incidente por escrito. Eram pilotos experientes com milhares de horas de voo. Conheciam os céus. E quando eles veem alguma coisa, é preciso prestar mais atenção. Um repórter australiano disse que sua equipe filmou OVNIs durante sete minutos na noite de sábado, na região leste da Ilha Sul da Nova Zelândia. Em 21 de dezembro de 1978, os pilotos neozelandeses John Randall e Keith Hine viram luzes estranhas sobre o mar próximo à Ilha Sul da Nova Zelândia. Os objetos também foram captados pelo radar do controle de tráfego aéreo de Wellington. E a notícia chegou à imprensa local. Dez dias depois, os produtores do Canal 10 da Austrália enviaram o repórter Kenton Forgarty com uma equipe de filmagem para tentar achar os OVNIs ao longo da mesma rota de voo. E conseguiram. Os controladores estavam registrando estranhos sinais no radar. Eis o que o repórter Quentin Forgarty disse ao acompanhar um voo que supostamente viu OVNIs no mês passado. Estamos na sala de radar do aeroporto Christchurch. Faltam 15 para uma. E em cerca de 20 minutos, vamos decolar novamente e refazer a rota que percorremos poucos minutos antes. Acabamos de saber pelo radar de Wellington que ainda há alvos na área de Kaikoura e esperamos captar melhores imagens que da última vez. Só posso dizer que vamos ver o que acontece. O caso da Nova Zelândia é muito importante na história da ufologia por causa das informações posteriores. Temos o próprio filme e as gravações de Forgarty na aeronave e acima de tudo temos a gravação feita pelo controle de tráfego aéreo de Wellington. Ela fornece o histórico do avistamento minuto a minuto. Estamos a três minutos do aeroporto e do nosso lado direito Podemos ver duas luzes muito brilhantes, uma muito maior do que a outra. É como uma estrela brilhante. Logo abaixo tem outra luz não tão brilhante. Fogarty decolou com o piloto Bill Startup pouco antes da meia-noite. No início do voo, nada aconteceu. À meia-noite, cinco, os tripulantes viram estranhas luzes vindo na direção deles do lado direito do avião. Fogarty liga a câmera e começa a filmar. As duas luzes parecem viajar conosco. Ainda estão do lado direito. A maior, ainda acima da outra. E se moveu um pouco à frente da outra. É extremamente brilhante. Mais do que qualquer outra estrela nos céus. O radar terrestre captou os objetos e a torre de controle confirmou o avistamento e gravou a conversa. A seguir, temos o áudio original deste evento. O comandante Startup afirma que o objeto, ou alvo, estava inicialmente à frente dele. Depois, passou a uma velocidade inacreditável pelo lado esquerdo. Ele manobra o avião para a esquerda para tentar contato visual. No solo, o controle de tráfego aéreo avisa ao comandante que captou outro alvo à esquerda, se aproximando do avião. O alvo está a 12 horas, 5 quilômetros. Confirmado, tem uma luz piscando. Agora, estou olhando para o lado direito da aeronave e temos um objeto confirmado pelo radar de Wellington. Já nos segue há algum tempo. Está a 6 quilômetros de distância e parece uma estrela bem fraca, mas aí emite uma forte luz branca e verde. O comandante Startup consegue se aproximar e vê que o objeto tem uma série de luzes azuis pulsando rapidamente. Para sua surpresa, o objeto aumentou de tamanho. O avistamento de OVNIs não ocorre somente na atmosfera terrestre. No início dos anos 60, durante a corrida espacial, astronautas e cosmonautas começaram a testemunhar estranhos eventos no espaço sideral. Em 1958, quando a NASA foi formada, eles literalmente esperavam fazer contato com vida extraterrestre. 4 de dezembro de 1965. 4 horas e 24 minutos após o início de uma missão de 14 dias. Os astronautas da Gemini 7, Frank Borman e James Lovell, ambos pilotos de testes das Forças Armadas, executavam tarefas de rotina. Às 22h34, quando a cápsula sobrevoava o Havaí, ambos veem um objeto brilhante, ou Boggy, voando acima da cápsula. Borman entra em contato com o controle da missão em Houston. O que ouvirão a seguir é a transmissão real. Gemini 7, está ouvindo? Ouvindo bem? Alto e claro, 7. Prossiga. Tenho um buggy às 10 horas. Aqui é Houston. Repita, 7. Eu disse que tenho um buggy às 10 horas. A gravação termina repentinamente. A NASA afirma que o objeto é um foguete auxiliar da nave. Lovell responde que consegue ver o foguete também, além de vários avistamentos reais. Eu lembro de ter ouvido isso pelo rádio do carro. Falei com a NASA e eles confirmaram que a frase usada foi, temos um buggy em vista. No relatório oficial da NASA, publicado em janeiro de 1966, não há qualquer menção a essa gravação. Lovell e Borman jamais comentaram publicamente essa conversa. Em relação ao público americano, a NASA nega a existência de OVNIs. Eles vêm cobrindo isso desde o surgimento do voo espacial. Desde o início do programa espacial, a NASA registrou inúmeros relatos de avistamentos. 13 de setembro de 1966, os astronautas Richard Gordon e Charles Conrad da Gemini 11 avistam algo estranho em sua 16ª volta em torno da Terra, 27 horas e 47 minutos após a decolagem. Conrad comunica ao controle de Terra ter visto um objeto não identificado 80 quilômetros abaixo. É metálico e gira a mais de uma revolução por segundo. Ele pega a câmera e tira três fotos. O objeto desce rapidamente e desaparece. Aqui estão as fotos tiradas por Conrad a bordo da Gemini 11. E o Norad informa que a única coisa que podem imaginar é um foguete de um satélite russo. O pessoal da NASA descarta a explicação do Norad imediatamente. O caso da Gemini 11 é o único que a NASA considera como sendo não identificado. No entanto, a Gemini 11 não foi a última missão da NASA a ter encontrado OVNIs. Na verdade, os casos se tornaram mais numerosos após o início do programa Apolo. Os astronautas da Apolo eram seguidos por OVNIs. Dizem que Neil Armstrong viu o OVNIs. Muitos astronautas viram. Eles não falam sobre isso publicamente, mas deveriam. Houston, é a base da tranquilidade aqui. A águia pousou. A missão da Apolo 11 registrou naves seguindo a cápsula, assim como objetos fotografados pelos astronautas na superfície da Lua. Quatro meses depois, em 14 de novembro de 1969, o comandante da Apolo 12, Pete Conhart, comunica à NASA estar vendo um objeto não identificado em sua janela. Um objeto que fica no mesmo lugar o tempo todo e parece estar tombando, está lá desde ontem, parece estar nos acompanhando. Embora o objeto seja considerado um fragmento do foguete auxiliar, muitos pesquisadores permanecem céticos. Eles afirmam que tais objetos não seriam capazes de acompanhar a cápsula por um longo período de tempo. Com o fim das missões Apolo e o início da era do ônibus espacial, especialistas acreditam que abriu-se a porta para o aumento da atividade de OVNIs no espaço sideral. Em 1981, teve início o programa do ônibus espacial e com ele uma onda sem precedentes de avistamentos de OVNIs, incluindo uma evidência registrada em áudio e vídeo. Uma gravação polêmica vem de um voo do ônibus espacial Discovery, em 13 de maio de 1989. O astronauta John Blaha relata uma visão incomum. Uma das transmissões da NASA que vazou ocorreu em 1989. Um dos astronautas disse, ainda estamos vendo os alienígenas. Claro, como o dia. A gravação seguinte foi interceptada por um rádio amador em Maryland. Houston, aqui é Discovery. Ainda temos a nave alienígena sob observação. Até hoje a NASA não confirma nem desmente a veracidade dessa transmissão. O ônibus espacial tem dois canais de rádio. Um deles é público e todos nós, quando a NASA está transmitindo, podemos ouvir o que os astronautas estão falando. O outro canal é um canal codificado do Departamento de Defesa e é nele que as verdadeiras conversas acontecem. O novo século promete novos casos de avistamentos na NASA. Uma gravação extraordinária ocorreu a bordo do voo STS-73. A especialista da missão, Catherine Coleman, vê algo curioso no terceiro dia da missão de 15 dias. Foi em 21 de outubro de 1995. Temos um objeto voador não identificado. E nada depois. Quer dizer, Catherine estava lá flutuando. E foi aí que eu acho que eles entraram no canal codificado e continuaram a conversa. O pesquisador David Sereda estuda fenômenos incomuns no espaço há mais de uma década. Segundo ele, a NASA continuou gravando, mas em uma frequência secreta, nos deixando mais perguntas do que respostas. Temos um objeto voador não identificado. Missões recentes também registraram avistamentos de estranhos objetos. Segundo Sereda, algumas das evidências mais fortes de OVNIs no espaço são de 6 de agosto de 2005, do voo STS-114. O ônibus espacial viajava a 30 mil quilômetros por hora em torno da Terra. Então, o objeto devia estar em uma velocidade muito maior para alcançar o ônibus espacial, voar ao lado dele e depois sair na outra direção. Esta é a imagem feita do ônibus espacial. Mesmo considerando que está a poucos quilômetros do ônibus espacial, é óbvio que é um OVNI muito grande. O objeto entra rapidamente, muda de velocidade e de direção, em seguida sai de cena. A trajetória e a velocidade do objeto desafiam todas as leis da física, levando os pesquisadores a tirarem as próprias conclusões. Quando se aproxima a imagem em qualquer mídia digital, ela fica quadriculada. Assim, algumas das formas retangulares que se vê são pixels, mas dá para ver uma mancha de luz arredondada em torno delas. Dá para diferenciar as formas desse modo. De modo algum, isso são fragmentos. De modo algum, é outro satélite. Quando se faz o processo de eliminação, o que estamos vendo no voo STS-114 é, na verdade, um OVNI. Não existe nada lá que seja assim. Como a NASA não faz comentários sobre OVNIs, a autenticidade das gravações e avistamentos não pode ser oficialmente confirmada, deixando muitas questões em aberto. Os OVNIs acompanharam nossas naves em torno do planeta Terra. O ônibus espacial. Mas, acima de tudo, todas as naves do projeto Apolo que foram para a Lua. Acho que muitos astronautas vão começar a abrir o jogo e contar o que viram. Minha impressão é de que aqueles que dizem que as coisas da NASA provam algo estão exagerando. Com o espaço aéreo terrestre mais congestionado a cada dia e com cada vez mais pessoas viajando pelos céus, será possível que os relatos de avistamentos continuarão? Existem inúmeros relatórios oficiais feitos por aviões comerciais, privados e militares sobre avistamentos feitos por pilotos. Mesmo enquanto estamos aqui na Califórnia, se um OVNI aparecer sobre a Baía de Santa Mônica, provavelmente vão dizer que foi reflexo do Sol por trás da nuvem. Desde o início da aviação, são inúmeros os relatos de pilotos experientes que viram fenômenos estranhos e tiveram encontros com OVNIs. À medida em que nossos pilotos deixam a atmosfera terrestre e seguem para o espaço, muitos continuam a se perguntar, os céus pertencem a nós ou a eles? 3179, temos um passageiro tirando fotos dele agora. Luzes verdes, parece um OVNI. O avistamento de OVNIs não ocorre somente na atmosfera terrestre. No início dos anos 60, durante a corrida espacial, astronautas e cosmonautas começaram a testemunhar estranhos eventos no espaço sideral. Em 1958, quando a NASA foi formada, eles literalmente esperavam fazer contato com vida extraterrestre. 4 de dezembro de 1965. 4 horas e 24 minutos após o início de uma missão de 14 dias. Os astronautas da Gemini 7, Frank Borman e James Lovell, ambos pilotos de testes das Forças Armadas, executavam tarefas de rotina. Às 22h34, quando a cápsula sobrevoava o Havaí, ambos veem um objeto brilhante, ou Boggy, voando acima da cápsula. Borman entra em contato com o controle da missão em Houston. O que ouvirão a seguir é a transmissão real. A gravação termina repentinamente. A NASA afirma que o objeto é um foguete auxiliar da nave. Lovell responde que consegue ver o foguete também, além de vários avistamentos reais. Eu lembro de ter ouvido isso pelo rádio do carro. Falei com a NASA e eles confirmaram que a frase usada foi Temos um Boggy em vista. No relatório oficial da NASA, publicado em janeiro de 1966, não há qualquer menção a essa gravação. Lovell e Borman jamais comentaram publicamente essa conversa. Em relação ao público americano, a NASA nega a existência de OVNIs. Eles vêm cobrindo isso desde o surgimento do voo espacial. Desde o início do programa espacial, a NASA registrou inúmeros relatos de avistamentos. 13 de setembro de 1966, os astronautas Richard Gordon e Charles Conrad da Gemini 11 avistam algo estranho em sua décima sexta volta em torno da Terra, 27 horas e 47 minutos após a decolagem. Conrad comunica ao controle de Terra ter visto um objeto não identificado 80 quilômetros abaixo. É metálico e gira a mais de uma revolução por segundo. Ele pega a câmera e tira três fotos. O objeto desce rapidamente e desaparece. Aqui estão as fotos tiradas por Conrad a bordo da Gemini 11. E o Norad informa que a única coisa que podem imaginar é um foguete de um satélite russo. O pessoal da NASA descarta a explicação do Norad imediatamente. O caso da Gemini 11 é o único que a NASA considera como sendo não identificado. No entanto, a Gemini 11 não foi a última missão da NASA a ter encontrado OVNIs. Na verdade, os casos se tornaram mais numerosos após o início do programa Apolo. Os astronautas da Apolo eram seguidos por OVNIs. Dizem que Neil Armstrong viu o OVNIs. Muitos astronautas viram. Eles não falam sobre isso publicamente, mas deveriam. Houston, é a base da tranquilidade aqui. A águia pousou. A missão da Apolo 11 registrou naves seguindo a cápsula, assim como objetos fotografados pelos astronautas na superfície da Lua. Quatro meses depois, em 14 de novembro de 1969, o comandante da Apolo 12, Pete Conhart, comunica à NASA estar vendo um objeto não identificado em sua janela. Um objeto que fica no mesmo lugar o tempo todo e parece estar tombando, está lá desde ontem, parece estar nos acompanhando. Embora o objeto seja considerado um fragmento do foguete auxiliar, muitos pesquisadores permanecem céticos. Eles afirmam que tais objetos não seriam capazes de acompanhar a cápsula por um longo período de tempo. Com o fim das missões Apolo e o início da era do ônibus espacial, especialistas acreditam que abriu-se a porta para o aumento da atividade de OVNIs no espaço sideral. Em 1981, teve início o programa do ônibus espacial e com ele uma onda sem precedentes de avistamentos de OVNIs, incluindo uma evidência registrada em áudio e vídeo. Uma gravação polêmica vem de um voo do ônibus espacial Discovery, em 13 de maio de 1989. O astronauta John Blaha relata uma visão incomum. Uma das transmissões da NASA que vazou ocorreu em 1989. Um dos astronautas disse, ainda estamos vendo os alienígenas. Claro, como o dia. A gravação seguinte foi interceptada por um rádio amador em Maryland. Houston, aqui é Discovery. Ainda temos a nave alienígena sob observação. Até hoje a NASA não confirma nem desmente a veracidade dessa transmissão. O ônibus espacial tem dois canais de rádio. Um deles é público e todos nós, quando a NASA está transmitindo, podemos ouvir o que os astronautas estão falando. O outro canal é um canal codificado do Departamento de Defesa e é nele que as verdadeiras conversas acontecem. O novo século promete novos casos de avistamentos na NASA. Uma gravação extraordinária ocorreu a bordo do voo STS-73. A especialista da missão, Catherine Coleman, vê algo curioso no terceiro dia da missão de 15 dias. Foi em 21 de outubro de 1995. Temos um objeto voador não identificado. E nada depois. Quer dizer, Catherine estava lá flutuando. E foi aí que eu acho que eles entraram no canal codificado e continuaram a conversa. O pesquisador David Sereda estuda fenômenos incomuns no espaço há mais de uma década. Segundo ele, a NASA continuou gravando, mas em uma frequência secreta, nos deixando mais perguntas do que respostas. Temos um objeto voador não identificado. Missões recentes também registraram avistamentos de estranhos objetos. Segundo Sereda, algumas das evidências mais fortes de OVNIs no espaço são de 6 de agosto de 2005, do voo STS-114. O ônibus espacial viajava a 30 mil quilômetros por hora em torno da Terra. Então, o objeto devia estar em uma velocidade muito maior para alcançar o ônibus espacial, voar ao lado dele e depois sair na outra direção. Esta é a imagem feita do ônibus espacial. Mesmo considerando que está a poucos quilômetros do ônibus espacial, é óbvio que é um OVNI muito grande. O objeto entra rapidamente, muda de velocidade e de direção, em seguida sai de cena. A trajetória e a velocidade do objeto desafiam todas as leis da física, levando os pesquisadores a tirarem as próprias conclusões. Quando se aproxima a imagem em qualquer mídia digital, ela fica quadriculada. Assim, algumas das formas retangulares que se vê são pixels, mas dá para ver uma mancha de luz arredondada em torno delas. Dá para diferenciar as formas desse modo. De modo algum, isso são fragmentos. De modo algum, é outro satélite. Quando se faz o processo de eliminação, o que estamos vendo no voo STS-114 é, na verdade, um OVNI. Não existe nada lá que seja assim. Como a NASA não faz comentários sobre OVNIs, a autenticidade das gravações e avistamentos não pode ser oficialmente confirmada, deixando muitas questões em aberto. Os OVNIs acompanharam nossas naves em torno do planeta Terra. O ônibus espacial. Mas, acima de tudo, todas as naves do projeto Apolo que foram para a Lua. Acho que muitos astronautas vão começar a abrir o jogo e contar o que viram. Minha impressão é de que aqueles que dizem que as coisas da NASA provam algo estão exagerando. Com o espaço aéreo terrestre mais congestionado a cada dia e com cada vez mais pessoas viajando pelos céus, será possível que os relatos de avistamentos continuarão? Existem inúmeros relatórios oficiais feitos por aviões comerciais, privados e militares sobre avistamentos feitos por pilotos. Mesmo enquanto estamos aqui na Califórnia, se um OVNI aparecer sobre a Baía de Santa Mônica, provavelmente vão dizer que foi reflexo do Sol por trás da nuvem. Desde o início da aviação, são inúmeros os relatos de pilotos experientes que viram fenômenos estranhos e tiveram encontros com OVNIs. À medida em que nossos pilotos deixam a atmosfera terrestre e seguem para o espaço, muitos continuam a se perguntar, os céus pertencem a nós ou a eles? 3179, temos um passageiro tirando fotos dele agora. Luzes verdes, parece um OVNI. U.S.O.